e olha gente que coisa mais linda uma horta no quintal de casa aí ó em pouquinhos pouquinho espaço aí a gente consegue fazer uma horta e aqui eu plantei tudo misturado eu plantei alface americana plantei alface crespa as duas são boas duas são gostosas de comer olha essa aqui é daquela a crespa essa outra já é americana uma do lado da outra olha essa aqui tá fechando cabeça já essas americanas elas fecham cabeça né daquelas cabeçona de salada coisa linda viu quer aprender fazer quer aprender como fazer uma horta no quintal da tua casa acompanha aí o vídeo dá uma olhada aqui ó tem umas grandes umas pequenas que conforme a gente vai comendo essas grande já as pequenas já vão ficando já vão crescendo ficando no tamanho de comer também olha essa aqui americana essa aqui é a salada crespa aqui tem um pé de salsa parilha aqui daquela salsa grande né e essas aqui tudo salsinha pequenininha novinha tudo misturar tudo junto não tem problema sabe é pode pode plantar tudo junto ali só que eu plantei os pés de de alface um pouco mais longe né um do outro e no meio plantei salsinha e aqui ó salada amarga aquela o almeirão né coisa linda que o almeirão é então um pouquinho só acho que dá uns 10 metros quadrados aqui nós fizemos uma horta coisa bonita ó cebolinha cebolinha de daquelas cebolinha de tempero né não era aquela de cabeça e fizemos de fora fora ali na horta plantemos cebola de fora a fora ali pra água não correr nos canteiros né e não estragar então é bem simples fazer uma horta na tua casa em um pouquinho espaço o que regula é o adubo né ela tá andando bem adubada e os pés vão crescer as pedras salada vão crescer com muito vigor olha é muito bonito ficou o poder poder grande aqui eu plantei os pés de repolho também essa aqui é rúcula então tem de tudo aqui dentro de pouquinhos pouquinho espaço pedra repolho bichinho já estão pegando o repolho tá na hora de passar um produto nele essa aqui é rúcula aqui o repolho já tá do lado do almeirão aqui ó então tudo prontinho olha rúcula repolho também tá meio no mato que tá chovendo bastante na nossa região ultimamente e aí o mato vem vem com força né então olha que tudo rúcula coisa mais linda rúcula é uma salada gostosa esse aqui é aquele alho aquele alhozinho de tempero né você picar e pôr na panela temos bastante pé aqui esse aqui é um pé de pimenta aquela pimentinha pequena tudo na horta um pouquinho de espaço olha que bonito o pé de pimentão aliás é de pimenta né esse aqui é pimenta daquela pimentinha malagueta e essa aqui é do pimentão doce tá pequenininha ainda né olha já tá dando frutinha ó tá dando pimentão acho que a fruta que fala não é o legume não sei direito olha como como tá bonita tá tá muito bonita esse pimenta então nós temos de tudo aqui tem até um pé de babosa aqui ó essa babosa é remédio né diz que cura até o câncer a babosa é um remedião então olha só aqui ó coisa mais linda esse aqui é um pé de romã também eu plantei aqui na horta que daí a gente rega os canteiros né já já molha também o o pé de romã aqui já vai desenvolvendo aqui ó pepezinho de laranja que tem também então mas o mais bonito é o a horta de salada aqui ó coisa linda que fica viu olha quanta cebolinha coisa linda coisa linda essa cebola viu fazer num tempero ali botar numa carne qualquer coisa que tu for fazer na verdade até no feijão né fica gostoso então tu pode pode fazer uma horta na tua casa aí se tu quiser uma horta bem caprichada aí é em pouquinho espaço não dá 10 metros quadrados 10 metros quadrados 10 20 metros quadrados 20 metros aliás de 10 a 20 metros aí tu faz uma horta caprichada aí na tua casa gostou das gostou da horta aí meu amigo deixa o like no vídeo aí então faz um comentáriozinho aí se tu gostou e um abraço aí Deus abençoe um abraço aí e aí Obrigado.